Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendosamente, aleatório se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações me segue nas redes sociais para ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no youtube e eu aposto que você repetiu tudo isso junto comigo aí na sua casa eu sei que sim, disse que não porque eu sei que sim se não foi, eu vou fazer de novo, só para você fazer comigo vamos ver se a galera consegue aí faz um videozinho e posta lá no instagram e me marca que eu vou postar vocês dancinha e fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e me segue nas redes sociais para ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no youtube ah, duvido que você conseguiu fazer comigo tá bem o vídeo de hoje é? é? também não sei também não sei, só tá gravando não, mentira o que? volta que eu vou tentar o que que era esse? o Antônio tá muito bonzinho, né? tá todo mundo perguntando o que que aconteceu com o Antônio né? que ele volta pra casa é, o fumador de orégano nossa, tu acredita que ele... ele pirou o cabeção? como assim? não? ei, todo mundo me chamando de fumador de orégano é, porque tô saindo disso, tô saindo daquilo, ó as ideias pirou o cabeção por causa disso fica mostrando essas coisas no teu canal que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá não sei o que, não sei o que, não sei o que lá já ele é? né? né? aí parece que pesou na consciência ó, deixa eu arrumar a minha coluna sem a minha cinta deu, eu fico assim, ó com a cinta, a gente fica assim, sem a cinta fica assim ia dando quadrado ia dando quadrado pinguim tá, volta o vídeo tá, volta o vídeo então, é o seguinte e aí, ele tá bonzinho, tu viu que ele fez até comida? pois é, fez comida hoje a única coisa que estranhei na comida é que tá sobrecarregada de orégano mas eu prefiro que coma do que fume, né? ele trocou pela comida ele tá lá embaixo, eu vou falar pra gente que ele tá lá embaixo mostra a folgada aqui o que? beleza grandinha? tá bom aí? tá, traz uma água pra mim tá vendo como é que tá vendo? tá vendo como é que tá vendo? traz uma aguinha você não vai colocar veneno, tá? olha pegada privada pegada privada pegada privada pegada privada já vou já vou lá buscar ó, me diz uma coisa, deixa eu aproveitar diz uma coisa, a comida do ontem tava boa hoje? é ótima é uma ótima mas você não notou nada demais assim? tinha um pouquinho de orégano, né? bastante um pouquinho de orégano, né? bastante que tava ótima porque peguei fumando orégano eu vou perguntar logo um pouquinho e aí? deixa eu apagar a luz que eu não tô casada com o dono do Celesc não é? ele tá lá embaixo ele vai dar uma luz vou achar um batom que eu... pegou um batomzinho? não sei evitar os meus folgada, né? ai, fica à vontade, querida olha amor, pula essa parte não assiste passa rapidinho tem! vou pegar qualquer um, querida tá aí, procura você não tem duas mãos, não? ai, bota a pó de mim ai, vai no meu banheiro lá que você vai achar lá no banheiro do ladinho da privada lá tem um baciozinho lá tem bastante batom pra você passar na boca assim, galera ó eu mandei ela pegar uma pão cagada mas eu não vou... o que é isso? ai, rodei demais deixa eu voltar pro vídeo volta! ó ele tá na imagem lavando a louça eu fiquei lembrando de cozinhar agora ele tá organizado tá diferente vamos ver o quarto que ele está ali o que? é, não mudou muita coisa não mudou? não que bagunça a questão disso, tá? deve ter deve ter calma deve ter deixa eu fechar aqui senão vai aparecer a nossa a nossa vizinha olha aqui ó os fofoqueiros vai aparecer os fofoqueiros de plantão ele tá até com essa luz aqui que tá plantando, né? isso, tá fazendo um projetinho aqui dentro gente meu deus do céu pão tem pão ali tem tudo nesse quarto ó esse aqui também aqui não falta né? o que é isso aqui? o que é isso? o que é isso? ah, é do vapor oi, ele tava usando a minha arma eita o que é isso? ai, esse é um presentinho da namorada me mostra esse aí ah, pra namorada ele tá pra ver sim olha os ciúmes eeei isso é cativo olha, eu tava precisando de um o que? o que que é isso? isso é cativo? de espinha? Ó meus garfos Ó apareceu o garfo né Meus grampos de roupa Que mais tem aí Minha pistola Viu tá tudo aqui Viu que vem que tu vai achar aquele negócio Eu vou achar o que eu tava procurando Ó tomou o meu energético Meu Paco de bolacha Cuidado pra mostrar os cartões Quero ver o que eu vi O que? A case na minha GoPro que eu tava procurando Sério? Tem um monte de coisa Nem cheiro Tom velho Nossa Fica chavona Fica chavona Como é que abre? Não cabe Olha aí ó Dá pra usar como Nossa parece aquelas antigas Né Quer ver ó Como é que dá pra colocar? Ó peraí Desliga no barato Olha o prêmio que eu tinha Entendi Nossa Ficou? Aí eu vou fazer ele vir aqui pra ficar todas essas traíras aqui Então eu vou ficar assim Nossa que balança Pô mas eu tô feliz porque não tem vestido de geragã Aham Né? Paga luz que eu não sou E tá trabalhando Olha lá o videozinho aberto lá A gente tá Ah verdade Né? Será que realmente Pró melhorou? Tá diferente Banho 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 Achei o batomzinho cunhada Achei Vocês estão escondendo as coisas de mim né? Não Imagina É que você não É igual o seu irmão Tá na sua cara E você não consegue enxergar Banho 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 Ai meu dedo Que isso Jané? Isso mãe Ai Não conta pra ele Tá que pegou a pistola e voltou Ai já viu né Não conta Ai É velho Você pode ir comer do que fala Aí sim Ai Você foi o Fábio Perguntei Ele dormiu assim com a pistola agarrada Você dormiu assim com a pistola Você dormiu assim com a pistola Por que? Meu grampo de roupa Meus grampos tudo lá Ai não sei Achei um negócio Achei um negócio bem interessante Que eu tava precisando Ah Meu secador de espinha Vai meu Ei Tô muito feliz com você meu filho querido Ô cunhadinha 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 Querida Pegou uma álcool Que você não for Pediu um favor Será Sim meu amor Aqui Ai eu tô com o veneno Não Essa não quer Essa não é Essa não é Mãe Por que você tá com a minha corrente Antes desse Porque agora eu sou Da Liscas Você é louca Você é louca ou não é? É louca Repete Tu é louca Querida Amada Cunhadinha Cunhadinha Você é cagona Não Não Tem que só bater nela Depois eu apanho do irmão dela Não é? Na cara dela Mas eu não preciso Eu mato na celulina Você é cagona Eu mato na celulina Você é cagona Se eu pegar a casa Se eu pegar a casa Ainda bem que é você que tá cozinhando Porque eu tô com medo É Como é que ela botou alguma coisa Vou levar um veneninho pra mim Quando ela me chamar pra comer Eu vou ficar meio desconfiada Tá na hora de tirar a minha corrente da sua cabeça Tá Eu tô gravando porque eu tô Eu tava investigando você Eu tô muito feliz Apesar de você ter trocado Não estar mais usando o orégano Para outros fins Tá sobrecarregando a comida Mas melhor comendo Do que só uma banana Né? Sim, sim Essa mudança ocorreu por modo de quê? Por quase mil constantes Então, gente É, tá melhor isso, não tá? É, tá melhor Isso é a comida de incrível Vamos ficar de boa Não tô afim de ter matado hoje Tá, a comida tava ótima Com a régua A comida é melhor Ele tá melhor, não tá? É, aham Tá comendo, gente Tá comendo O orégano O orégano não é pra colocar na comida Não é pra comer Sim, é pra comer Comida Então, melhor comer do que Fumar o bagulho, né? Tô feliz, cara Vou até devolver Vou até devolver Vou até devolver do secativo Secador de vinho Secativo Vinho, vou devolver da corrente Tá, já, já Já vou subir no quarto Ah, grudou O que é isso? Eu já vou subir no quarto Então tá Vou deixar a louça pra vocês Eu ia lavar, mas eu não Mereço Não, eu termino, termino Você merece A comida tava top hoje Até a cunha de jantar Gente, tá gostou? Como é? Comida Não, não é, não Gente, é maravilhosa Querida, educada Gentil Com amor da pessoa Eu sei Dá pra cima, Mônica Pode ser Não, não precisa Dá pra cima com a mãe Agradecendo, Mônica Meu Deus Agradece Tá com fome Tá com fome ainda Meu Deus Tanto que comeu Meu Deus Só vai com as minhas bolachas Né, gostosa Não, sai É só É só Não, não, não Tá cortando o seu bolachas na própria casa Não é Não precisa cortar Por causa que depois não sobra Tem que esconder lá no meu quarto Depois não sobra Por isso que tem um monte de comida lá no meu quarto O Maltini tem lá Era pra ter Tira o pinto É, parece ser pinto Nossa Era pra ter leitinho também, mãe Acabou Pra você não comprar mais Porque não dorme na cozinha Porque não dá Aqui, aham Acabou que eu não vou achar Eu levei Eu só tenho três aqui Mas Não tem mais nada Mas nem dividi Não tem nada Só vem três Não, não vou dividir Não sei se eles não Ah, só lavar a aula Senta Tá Valeu É, não é, tchau Não, deixa eu pegar um prato Vai ligar aquele quarto lá Não, vou pegar um prato aqui Só pra mim Pra fazer sujeira, né Vai fazer sujeira Nossa Nossa Não, não É pra não Sujeira mais Tá, deixa eu pegar um prato Você vai comer bolacha Vou? Botou, sei lá, nem no prato Nunca vi isso Eu vou lavar a aula Você não vê, pô O que você vai fazer com a sua mãe de carne? Eu não vou fazer nada Ah? Isso aqui era pra pegar o negócio Não, 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 parqueci Mas daí tem o marmelho, filho Você, pera aqui Tá diferente, sim Tá diferente, né Gostar? Permanente Esse óculos é meu, querida Meu Não é seu, tô te dando Presente Obrigado Ai, eu adoro ele Obrigada Você tá tão boazinha hoje Tá diferente ele, né? Não é? Vamos voltar pro Antony antes que, né Ele tá com faca na mão É, não brinque com isso Né? Melhor não brincar Tá diferente ele, né? Tá muito estranho Não sei se é pra melhor ou pra pior De estranho Vou espiar que eu vou fazer com a colagem Vou espiar? Esse não, né? Esse é pra combinar com o meu look de hoje Esse não O pretinho eu te dou Mas esse aqui, por favor Não, comente Ó a bunda, né? Tá Vamos espiar ele Ô cunhada, sério Ô, vem cá Me ajuda Ajuda nós Ele tá estranho, meu irmão, tá? É, tá Ele tá estranho, meu irmão, tá? Tá muito estranho Ele tá muito felizão, né? Né? Tá um super Né? Eu não entendi Por que que ele levou tudo tudo pra cima Com o boi? Tem um negócio de bater carne Nada a ver Nada a ver Ele levou um negócio De bater carne Eu já sei como é que a gente pode fazer E corta outra vez Pra ajudar a minha filha Vai enrolar lá? Vamos Ai, eu não vou lá Vamos, eu vou Ah não, Juna Não, não, cujandinha vai Ela vai magrinha Você é magrinha? Ela te elogiou? Eu não vou Vai, Dani Vai, Dani Pode enrolar O quê? Ele tá fazendo papinha Papinha? É, tamanho da bolachinha Papinha de neném? No prato, é Coisa de neném Por que papinha de neném? Fecha lá Estamos olhando Deixa eu ver Que estranho Que estranho Porque? Quem é? Tu? Que estranho Vem, vem, vem Vem, vem 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 Vem